E nós estamos nesse momento no Camarim do grande show desse sábado dia 16 de julho de 2022 Seguindo a programação aqui da Praia do Pio no verão 2022 de Santa Maria das Barreiras E nada mais nada menos aqui que Lucas e Gustavo E aí, como é que vocês estão galera de casa, beleza? E aí turma, como é que vocês estão, tudo jóia? E aí, tudo bom? Tudo jóia, assim, o pessoal de Redesão já está conhecendo vocês através da RedeTV Temos passado algumas músicas Algumas músicas, o Novo Normal Respeito o Reis, que o Thierry, Mora Cansa, aquela Ana Praça Mora Cansa, essa Mora Cansa, ela deu um, sabe, foi bacana E assim, hoje vocês estão vindo, é a primeira vez que vocês estão vindo aqui no Pará Aqui em Santa Maria Em Santa Maria é a primeira vez que a gente está vindo, mas no Pará, não, fazer show no caso O Gustavo, ele vem pra festa direto aqui galera Direto por aqui Agora pra trabalhar, fazer show, é a primeira vez que a gente está aqui Mas a gente já fez show aqui na região, aqui em vários lugares Em Redenção, onde vai fazer inclusive, né Gustavo? Dia 3 de setembro Dia 3 de setembro Show em praça pública Pra galera A gente ia fazer um show lá na verdade, dia, acho que 21 de... no dia do Gustavo Lima Gustavo Lima, deu problema lá E por motivo de força maior, foi cancelado A gente ficou muito sentido, porque a gente queria muito estar lá em Redenção A gente tem um carinho muito grande pelo Pará Em Redenção em especial, é muito A gente falou assim, cara, vamos organizar um evento pra gente poder reencontrar a galera de Redenção Falamos, vamos aí, juntou o escritório, todo mundo Batei o mandato, dia 3 de setembro Espaço aberto lá pra galera Vai ser incrível, a gente conta com a presença de todo mundo Vocês tem que estar lá, hein? Vamos lotar lá Vamos lá, Sim Cantar as músicas com a gente lá, a gente espera vocês E uma coisa, hoje o que a galera pode esperar aqui em Santa Maria, na Praia do Pio? Cara, um show animado, um show com música universitária, modão Essas músicas que estão tocando no TikTok aí Rock também, quem gosta de rock Axé? Axé, faz tudo Axé Vocês fazem tudo, então? Tudo, tudo, é Canta de tudo, canta de tudo Tem que ser misto, né? É Se não agrada a tudo Dá certo, dá uma palhinha do novo normal aqui pra galera Claro Bora lá Vai se acostumando com o seu novo normal Vai ser cerveja, limão e saudade Saudade de mim Tamo junto, ASTV Obrigado Tamo junto, galera Obrigado pela entrevista Música 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 Eu quero saudar a vida de ontem Que você me amará esconder o meu filho Para me dar o meu filho Eu quero saudar a vida de ontem Que você me amará esconder o meu filho Eu quero saudar a vida de ontem